Olá, boa tarde. Já está no ar mais um governo agora. Uma sessão solene no Congresso Nacional inaugurou hoje o ano legislativo de 2020. A sessão acabou agora há pouco e a repórter Mariane Jungmann acompanhou tudo por lá e tem mais informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Mariana. Oi, Lilian. Boa tarde. Pois é, nessa sessão de abertura do ano legislativo, os presidentes dos poderes judiciário e executivo enviam as mensagens deles aqui ao Congresso Nacional com as expectativas na relação com os congressistas para esse ano. A mensagem do presidente Jair Bolsonaro foi trazida pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falava de alguns avanços do governo ao longo do ano de 2019, entre eles, por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência e também dos esforços para que o Brasil possa ingressar de vez na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Tratava também das pautas que vão ser prioridade para o governo em relação ao Congresso este ano, entre elas a autonomia do Banco Central, projetos que tratam de pacto federativo, da reforma tributária, MP Verde Amarela, entre outras. Além do ministro Onyx Lorenzoni, também estiveram presentes nessa sessão a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, o ministro Osmar Terra, da Cidadania, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Duarte. Lilian, é com você. Obrigada pelas informações, Mariana. E o assunto agora é a chuva que ainda atinge os estados do sudeste. A Agência Nacional de Mineração estendeu mais uma vez o estado de alerta para as barragens em Minas Gerais. Os detalhes com o repórter Tiago Pimenta. Muita chuva em Minas Gerais. E pela previsão, ainda deve chover de forma intensa, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte e no sudeste do estado. Por conta dessa previsão, a Agência Nacional de Mineração estendeu também o estado de alerta para as empresas que detêm barragens no estado. O novo prazo vai até o dia 10 de fevereiro. Especialmente durante esse período, o monitoramento das condições e da conservação dessas barragens deve ser diário. No caso de qualquer anormalidade, o plano de ação de emergência de barragens precisa ser acionado. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu a situação de emergência em 95 municípios do estado. Entre eles, Caratinga, Governador Valadares, Ouro Preto, Sete Lagoas e Viçosa. A gente esclarece que no estado de emergência existe a possibilidade de obtenção de recursos federais e estaduais de forma mais rápida. do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta, para o governo agora. E atenção, o Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em mais 95 municípios de Minas Gerais, em 8 cidades do Rio de Janeiro, por conta das fortes chuvas que atingiram os estados. Agora são 196 os municípios mineiros com esse status. O governo agora termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá! A gente se vê na próxima edição.